Oi pessoal, eu sou a professora Luzilete e nós vamos começar a nossa primeira aula do capítulo de língua portuguesa. E para a gente entender um pouquinho sobre o que nós vamos falar nesse capítulo, eu vou pedir para que a gente dê uma analisada na imagem que abre um livro. Vamos lá? Vamos dar uma olhadinha nessa imagem? Para a gente ver se a gente descobre qual vai ser o assunto do capítulo? Então vamos olhar aqui, o que a gente tem aqui? Bom, a gente tem pessoas, não é isso? São crianças e nós temos aqui um livro, não temos um livro aqui atrás? Um livro bem grande, aberto. Vamos olhar para essas crianças, vamos olhar para essa daqui. Primeiro, o que elas estão usando? O que todas elas estão usando? O que está comum elas? O que todas elas estão usando? Um jaleco branco, né? Quem usa jaleco branco? Vamos pensar aí. Pensa se você conhece alguém que usa jaleco branco, se você já viu em algum lugar pessoas que usam jaleco branco. Eu já vi. Por exemplo, as pessoas que trabalham no hospital, os médicos, os enfermeiros, normalmente eles usam jaleco branco. Alguns professores também usam jaleco branco. E quem mais será que usa jaleco branco? Os pesquisadores, os cientistas, né? Eles também usam jaleco branco. E vamos ver aqui então o que cada uma dessas crianças, elas estão segurando ou elas estão investigando. Então eu tenho aqui, ó, essa primeira menina aqui, né? Ela está com plástico, né? Um plástico. E dentro do plástico a gente vê algumas sementes, inclusive algumas sementes germinando. Vocês conseguem ver? Observa bem lá, ó. São feijõezinhos, né? Grãos de feijão. E um deles já está germinando. Aqui a gente tem uma outra menina que está com uma câmera fotográfica. Percebem? Muito provavelmente para fazer registros, né? Aqui nós temos uma outra que está com uma planta. Estão vendo ali, ó? Aqui a gente tem um outro menino com uma lupa e aqui nós temos um outro menino com um lápis e um caderno. E o que tudo isso tem a ver com o livro? Ou tem a ver com o jaleco branco? Ou tem a ver com ciência? Então vamos pensar. Quem são os cientistas? Quem são os pesquisadores, né? São pessoas que dedicam as suas vidas a fazer investigações. Mais ou menos como um detetive, né? Só que o detetive, ele investiga crimes, ele investiga situações mais sociais. A questão do pesquisador, do cientista, ele vai investigar coisas que são fundamentais para a vida do ser humano. É por conta da pesquisa que surgem as vacinas. É por conta da pesquisa que a gente conhece os animais, que sabe classificar os animais. É por conta da pesquisa que a gente conhece diversos tipos de plantas e conhecem para que elas servem, qual é a função delas na natureza. É por conta da investigação científica que existem os medicamentos para as doenças, que se encontram a cura para determinadas doenças. Isso tudo é investigação científica, que é diferente da investigação do detetive, né? Por isso é que se usa, olha aqui, ó. O ponto fundamental da pesquisa científica é a observação. Temos que aprender a ser bons observadores. Todo cientista é um bom observador. E não pensa que é só olhar rapidinho e mudar de página, ou olhar rapidinho e mudar de assunto. Não. O pesquisador, o cientista, ele passa horas, dias, meses, anos, observando o mesmo elemento. Observando como que esse elemento modifica, observando como é que esse elemento vai passando de uma fase para outra. Existem os cientistas que pesquisam o universo, né? Que são os astrônomos. Então, são cientistas que eles vão observando as coisas que regem o universo, o que está dentro do nosso universo, o que está na nossa flora, na nossa fauna, no nosso dia a dia. E graças a essas observações, bem detalhadas, bem analisadas, é que eles vão chegando a conclusões. E hoje nós podemos ter acesso a uma série de informações científicas, né? É por isso que hoje nós temos vacinas para nos proteger de determinadas doenças. É por isso que hoje nós temos medicamentos para combater algumas doenças. É por isso que hoje a gente sabe identificar alguns elementos na natureza e nomeá-los. É por isso que hoje a gente conhece o que está dentro do nosso planeta e fora do nosso planeta Terra, graças a essas observações. E para fazer a observação, o que eu preciso? Então, eu preciso primeiro ser um bom observador, né? Olhar, analisar, preciso registrar o que eu estou vendo, né? Olha só, essa nossa pesquisadora aqui está usando uma máquina fotográfica. Então, muito provavelmente ela usa isso para quê? Para registrar, para fotografar, para documentar. Aqui também, ó, esta daqui está observando o quê? Uma planta, o crescimento dessa planta, como é que acontece, o que precisa ser utilizado, o que faz com que ela se desenvolva melhor, ou se eu retirar determinados nutrientes, o que acontece com essa planta. Temos a lupa, né? Para quem serve a lupa? Para a gente ver aquilo que ainda está muito pequeno, que o nosso olho sozinho não consegue ver. Então, a lupa, ela serve para ampliar a minha observação. Assim também como o microscópio, né? O microscópio, ele faz com que a gente observe coisas que a olho nu a gente não enxerga de jeito nenhum, não é? E, claro, um bom caderno, um bom lápis para fazer anotações. Quer dizer, eu observo, eu verifico o que está acontecendo e relato, anoto. E é por isso que mais tarde a gente vai ter os textos científicos, não é assim? Então, vejam só, isso daqui é um pouco do que faz o cientista. O cientista ainda faz mais coisas, mas para ser um bom cientista, um bom pesquisador, você tem que ter, no mínimo, você tem que fazer uso desses elementos, né? Da observação e do registro, principalmente, não é certo? Eu quero dizer para vocês que, por exemplo, não é só na ciência, né? Que a gente vai encontrar esse tipo de pessoa que é observadora. Na arte, existia um movimento chamado impressionista, e aí a gente vai ter o Monet, ele fazia o quê? Ele pintava a mesma coisa em várias fases do dia. E o que ele observava? Ele observava que aquela paisagem, em várias fases do dia, ela tinha uma luz diferente, ela tinha cores diferentes. Então, ele era só um pintor, ele era um pintor, ele era um artista plástico, né? Ele pintava quadros, ele pintava paisagens, ele registrava paisagens. Mas o trabalho que ele fazia era um trabalho de cientista, um trabalho semelhante ao do cientista, que observa o mesmo objeto em várias fases e vai verificando as modificações, tá certo? Então, esse daqui é o que abre o nosso capítulo. Então, se é isso, do que nós vamos falar nesse capítulo? O que vocês acham? Exatamente, nós vamos falar de textos científicos, né? De como que eles acontecem, como que eles são produzidos. Então, vamos lá, vamos para a próxima página. Então, olha lá, a ciência explica muita coisa. E a ciência, gente, é uma coisa importantíssima. A ciência, ela explica, mas ela não é uma ciência estanque, parada. Existem coisas que ela explica de uma forma agora e continua investigando. E daqui a pouco, ela descobre que já não é mais daquele jeito. Por exemplo, até alguns anos atrás, a gente conhecia Plutão como um planeta. Quem é que decidiu que Plutão era um planeta, né? Os cientistas, os astrônomos que fizeram essa pesquisa, os astronautas que vão até o espaço, as análises. Então, Plutão era considerado um planeta do Sistema Solar. Passado alguns anos, fazendo pesquisa, eles perceberam que Plutão não tinha características suficientes para ser considerado um planeta. Então, ele passou a ser considerado um nanoplaneta. Estão vendo como a ciência muda? Ela muda e muda por quê? Porque os cientistas seguem fazendo o quê? Em investigações, eles não param, né? Então, olha lá. Nesse capítulo, você vai conhecer textos que explicam o mundo e nos fazem aprender sobre a vida, os fenômenos da natureza e muitas outras coisas. Além disso, vai conhecer mais a grafia de palavras da língua portuguesa. O cientista escreve muito. Então, se escreve muito, nós vamos conhecer muitas palavras novas. Então, a gente... Olha só, algumas perguntas que os cientistas tentam explicar, né? Qual é a maior flor do mundo? Quanto de água tem no planeta? Por que existem dias e noites? Como as plantas crescem? Isso são algumas das perguntas que os cientistas já fizeram ao longo da história e para as quais eles já têm algumas respostas. Mas será que essas respostas são definitivas? Acabou? É isso e ponto? Não, eles seguem investigando, né? É para responder a essas e muitas outras perguntas que os cientistas estudam, pesquisam e apresentam suas descobertas. Vamos saber como eles fazem isso? Vamos saber como que eles fazem esse trabalho? Então, olha lá. Agora, a gente vai pegar a nossa ficha. Vamos lá. Nossa ficha 1, pessoal. Vamos abrir lá? Lá na página 3. Nós vamos fazer o seguinte. A professora vai ler esse texto com vocês. Nós vamos discutir um pouquinho esse texto. E as perguntas a seguir vão ficar para casa. Vocês vão responder em casa as perguntas, né? Como tarefinha. Tá certo? Então, vamos lá. Olha lá. Morcegos. Então, esse texto, ele é um texto científico. Vamos descer mais um pouquinho, que eu quero mostrar para vocês antes da gente ler. É uma coisa muito importante. Então, olha lá. Esse texto, é onde é que eu encontro esse texto. Toda vez que eu trabalho com um texto que não é meu e que eu quero mostrar para alguém, que eu quero publicar, que eu quero registrar, eu preciso dizer de onde ele saiu. De onde ele saiu é a fonte. Isso também é um trabalho científico, que está dentro de um conceito de metodologia científica. Quando vocês crescerem um pouquinho mais, vocês vão entender o que é isso. Metodologia científica. Quer dizer, existe uma ciência que determina até como é que a gente escreve determinados textos, o que precisa ter nesses textos. Para vocês verem que não tem só pesquisador na área biológica ou na área do sistema solar. Existem pesquisadores em várias áreas, inclusive na área da escrita, na área de produção acadêmica, na área de produção científica. Então, olha lá. Esse texto dos morcegos que nós vamos ler, ele foi retirado de um site. Ele não estava dentro de um livro. Ele estava num site. Então, quando a gente vai falar de site, olha lá. Tem o local, o nome do site, da página, que então é do Escola Kids. O assunto, o assunto é sobre morcegos. É o título do texto. Se o texto fosse, os morcegos dormem à noite, os morcegos dormem durante o dia. Então, tinha que estar escrito aqui, os morcegos dormem durante o dia, que é o título. Aí, ele está escrito assim, disponível. Quer dizer, onde é que eu encontro isso daqui? Eu encontro neste endereço eletrônico aqui, olha. Estão vendo aqui embaixo? E olha lá, ó. Acesso em 11 de novembro de 2019. O que isso significa? Significa que a última vez que a pessoa que organizou esse material entrou para entrar em contato com esse texto, entrou nesse site, foi no dia 11 de novembro. Por que isso daqui é importante? Por que eu tenho que colocar qual é a data que eu entrei? Porque os sites, eles modificam também. E, às vezes, tem publicações que eles retiram. Então, eu tenho que dizer para as pessoas, olha, até 11 de novembro, esse texto estava lá. Talvez hoje, se eu entrar hoje, não esteja mais. Mas, até o dia 11 de novembro, esse texto estava lá na página do Escola 15. Tá certo? Então, vamos ler o texto. Vamos entender o que esse texto diz. Morcegos. Os morcegos são mamíferos voadores que possuem os membros anteriores transformados em asas. Então, vejam só. Como é que eu sei que um morcego é um mamífero? Quem foi que disse isso? Muito provavelmente, um pesquisador. Alguém que estudou sobre os animais e que foi criando classificações para esses animais. A partir do quê? Como é que eu classifico alguma coisa? A partir de características que são semelhantes. Então, quanto mais semelhança determinados animais, ou determinadas plantas, ou determinados objetos, enfim, não interessa o que eu estou avaliando. Eu vou aglomerar, eu vou agrupar por características semelhantes. Então, o morcego, a baleia, o cachorro, a vaca, o canguru, né? São animais que, embora olhando num primeiro momento pareçam muito diferentes, eles têm características semelhantes. Essa é a grande... É isso que faz com que eles pertençam ao grupo dos mamíferos, né? Algumas características básicas para ser mamífero é ter o corpo coberto por pelos, de modo geral, né? Nascer da barriga da mãe e não do ovo, de modo geral. Porque depois a gente vai descobrir que tem sempre uma exceção nessa regra, né? Mamar quando filhote, por isso que vem da palavra mamífero, né? O animal que mama quando é pequeno, quando é filhote. Então, são algumas das características que foram usadas para determinar que alguns animais pertencessem ao grupo dos mamíferos. E o morcego é um deles. Aí vocês vão dizer, nossa, mas tem uma diferença bem grande entre o morcego e a baleia, né? Realmente, no primeiro olhar, existem muitas diferenças. Mas existem semelhanças que fazem com que eles pertençam ao mesmo grupo, ao grupo dos mamíferos. Então, eles têm membros anteriores transformados em asas, né? A gente sabe que o morcego voa. Então, vamos lá. Podem ser encontrados em quase todas as regiões do planeta Terra. Com exceção das regiões mais frias, como os polos. Então, eles estão em quase todas as regiões do planeta. Quase, significa que não são em todas. E que nas regiões frias, dificilmente a gente vai encontrar morcego. No Brasil, há 138 espécies de morcegos. Estão vendo só? É muito interessante, porque a gente acha que morcego é tudo igual, né? Não. Então, veja como a ciência é muito específica. Ela pegou o morcego, colocou dentro de uma classificação maior, que é os mamíferos. E depois tem cientista que se dedica a estudar só o morcego. E aí, esse cientista que estuda só o morcego, ele vai descobrir que não existe um tipo de morcego. Que existem só no Brasil? No Brasil, hein, gente? 138 espécies. Quer dizer, 138 tipos de morcegos diferentes. Como todos os mamíferos, olha lá, hein, como todos os mamíferos, esses animais possuem o corpo coberto por pelos e se alimentam, e alimentam seus filhotes com leite produzido nas glândulas mamárias das fêmeas. Então, viram o que eu falei? Que mamífero, algumas características básicas do mamífero é ter o corpo coberto por pelo e mamar quando filhote? Então, tá aqui, ó. Viu? O morcego é um animal que sai à caça no período do amanhecer, anoitecer ou da noite. Por viver em total escuridão, ele utiliza a ecolocalização para se orientar. Conseguindo localizar obstáculos e também as suas presas. Na ecolocalização, esse animal emite sons com frequências muito altas, incapazes de serem ouvidas pelo ser humano. Que quando batem em alguns obstáculos, voltam ao animal em forma de eco. Olha que bacana. Então, aqui ele está explicando o que é uma ecolocalização. O eco, quando a gente vai em um espaço muito aberto, ou talvez muito fechado também, mas sem um espaço mais vazio e falo, eu falo e daí eu ouço a minha voz. Não tem isso que eu falo e parece que tem outra pessoa falando junto? Então, isso é o eco. O que o morcego faz é usar o eco também para localizar a sua presa. Então, ele emite sons muito altos que a gente não consegue ouvir com o ouvido humano. É uma comunicação entre morcegos. Esse som bate na presa ou enfim, no ambiente e retorna. E é nesse retorno que ele localiza a sua presa, a sua caça. Tá bom? Olha lá. Vamos continuar então. Que quando batem algum saco, voltam o animal em forma de eco. E assim ele consegue se orientar e saber a que distância se encontra o obstáculo à sua frente. Então, um termo novo que a gente aprendeu hoje, hein? Que termo novo que a gente aprendeu? Ecolocalização. Que é se localizar através do eco. E sabemos que quem faz isso é o morcego. Então, pessoal, esse é o texto que a gente leu. Esse texto, será que esse é o texto, ele traz alguma informação? O que vocês acham? Ele é um texto informativo? Sim, né? Ele traz uma informação. Sobre quem que ele informa? Sobre o morcego, né? E ele fala várias coisas sobre esse morcego. Então, o texto científico, ele tem essa característica de informar, de trazer informação. Ele não é um texto narrativo que conta uma história. Ele não é um texto poético. Ele não é um texto de diário. Ele é um texto científico. É um texto que conta informações. Que traz informações baseadas em quê? No que eu acho? Ah, eu acho que o morcego dorme durante o dia. Não. Baseado em pesquisa. Em comprovação científica. Tá bom? Então, gente, olha lá. Vamos seguir um pouquinho que eu vou explicar pra vocês qual é a tarefa de casa. Lembra que eu falei que eu ia ler o texto com vocês? Discutir com vocês. Mas as tarefas serão feitas por vocês. Então, olha lá. Letra A. Qual é o título do texto? Tá. Letra B. Qual é o tema abordado no texto? Quer dizer, o quê? Do que o texto tá falando? Letra C. Quantas espécies de morcego existem no Brasil? Então, vocês vão voltar lá. Se vocês não têm certeza da resposta, volta no texto. Já conversamos sobre isso. Importantíssimo voltar no texto. Pra gente ter certeza do que a gente vai responder. E vamos lá. Letra D. Como você imagina que os pesquisadores descobriram essas espécies? É como você imagina. Nós já conversamos como é que algumas coisas acontecem, né? As informações divulgadas a respeito dos morcegos são interessantes? Por quê? Pra que servem os textos de divulgação científica? Pra que que eles servem? A gente acabou de conversar sobre isso. Pra que que serve um texto de divulgação científica? Tá bom? Então, vocês vão pensar, vão ler, vão retomar a leitura, vão discutir com quem tá aí na sua casa e vão responder essas questões. Tá certo? Por hoje, gente, é só. Vejo vocês na nossa próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.